Ora viva, bom dia minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sexta-feira, fim de semana à porta. Estamos também quase o São Martim à porta, que é São Martim a castanhas e vem, não é? Vai ser muito difícil arranjar castanhas para eu fazer aqui no meu canal. Porque eu não tenho assim quintalos com castanheiros, mas veja se consigo arranjar, não sei, para fazer alguma coisa com castanhas. A única coisa que eu gosto muito de comer castanhas, assim, a única forma, é castanhas assadas. Já não como há anos castanhas assadas na brasa, sabem? Isto é uma coisa que é um desconsulho, que nos leva às vezes, assim, ficamos assim, vemos assim, às vezes em filmes, ou agora, pelo menos no continente, eu já vi às vezes em reportagens, eles assar as castanhas e depois põe naqueles cones, as castanhas quentinhas. E isso é uma coisa que me fascina. A única maneira que eu gosto de uma castanhas, são assadas. Mas não perdendo aqui o rumo ao nosso vídeo de hoje. Vocês sabem que estamos a aproximar-se da época natalícia. Então, no mês de dezembro, vamos ter aí vlogmas, que eu faço todos os anos. Eu já faço vídeos diários. E os vlogmas vão ser receitas mais típicas daquilo que se come durante o Natal. Guardamos, assim, as coisinhas melhores para o Natal, até porque também posso fazer no mês de novembro, porque eu tenho que fazer, quem faz vídeos, tem que fazer as coisas mais cedo, se as pessoas, para depois, as pessoas, se quiserem fazer alguma coisa, fazer depois. E esse é o meu intuito aqui do canal, não é? Deste projeto que estamos a ver se realmente dá certo. O primeiro vídeo já está no canal. Este vídeo agora vai ser o que é que eu vou fazer hoje. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer duas receitas, que vocês depois eu vou mostrar. Não vou dizer agora aqui, não é? Mas vai ser duas receitas que vocês podem fazer, porque é mais dedicado, assim, para esta época, até como se durante o ano. Mas é mais dedicado para estas épocas mais festivas, até porque na América vai ser agora o temps giving no dia 25. E algumas pessoas têm as suas tradições, mantêm-se a fazer o peru e fazer as coisas que realmente fazem. Todos os anos recebem a família, o que é ótimo. Recebem a família e devem receber com um grande abraço e com um grande beijinho em cada bem, porque são momentos que têm que marcar, não é? Não guardamos esses momentos para falar coisas mais pesadas, mas sim, ter a família por perto é sempre tudo de bom. Minhas amigas, eu estou assim, mas é porque vocês sabem que eu estou naquela fase de libertar tudo cá para fora. Porque tosse mesmo em si, assim, aquela tosse, se que eu já não tenho. Estou a tomar aqui um café, já está aqui no restém, mas foi de tanto modo no primeiro vídeo, um cappuccino. Eu guardei para ir bebendo aos pequenos, para ver enquanto eu falo aqui, se realmente fica mais calma em a espeturação. Como eu estava a dizer, minhas amigas, eu vou fazer estes vídeos assim porque, como eu já expliquei no primeiro vídeo, porque o YouTube fica sem saber que rume de vídeo é que eu tenho. Porque eu faço muita coisa caldeada e o YouTube fica confuso. Não sabe definir realmente que tipos de vídeos e para quem dirigir os vídeos. Sabem, há vídeos de receitas, eu faço vídeos de vlogs, eu faço vídeos de comprenhas. Fica assim meio confuso. E o que é que eu decidi? Decidi fazer a primeira leitura e falar com vocês e o segundo vídeo, aquilo que eu faço durante o dia. Pode ser uma receita, posso fazer um vlog, posso fazer um vídeo de comprenhas. Fica esta parte assim. Eu não quero criar outro canal de novo porque eu já criei e depois fica muito complicado nós depois colocarmos em dois canais. Assim, o meu canal fica definido em o primeiro fica de leitura e o segundo fica mais definido para outras coisas. Por quê? Porque o meu canal estava a tornar-se um canal para as pessoas e só pelo título. E como eu quero deixar registrado no meu canal certas receitas, então fica as receitas com o nome das receitas, ou assim, o vídeo com o nome das receitas e fica o vídeo de eu falar e da leitura. Eu espero ter explicado bem aqui. Espero que não façam confusão. É capaz de haver aí uma confusão ou outra porque é normal, não é? Só ontem que eu comecei a fazer os vídeos assim, mas eu quero desejar uma boa sexta-feira a todos. Sentem-se convidados aí a ver o meu vídeo. O meu nome, já agora devia ter dito no princípio do vídeo para quem está a chegar agora aqui ao meu canal. Eu sou a Isa, mais conhecida por Isa, mas o meu nome é Ana Isabel, o nome assim se é Ana Isabel e tenho 46 anos, sou a Suriana, mais propriamente da ilha de São Miguel e espero, convido a vocês a estarem no meu canal porque realmente nesta época do ano é uma época que eu gosto muito porque para quem está aqui inscrito no meu canal há mais anos sabe que eu adoro a época do Natal. hoje é um dia um pouco assim triste porque a minha mãe faz quatro anos que morrer e é um dia que me marca bastante. Por isso, minhas amigas, deixem-se estar por aí que eu já já vou misturar as receitinhas de hoje. Então, minhas amigas, eu tenho aqui as duas receitas nas quais eu vou fazer hoje. Eu vou começar aqui pelo bolo fuleiro. Um bolo fuleiro é um bolo muito bom muito gostoso que é feito de duas maneiras. Eu vou dar primeiro aqui a receita do bolo porque o bolo em si é muito simples. Então, eu vou começar por aqui. Eu tenho aqui três ovos, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 600 ml de farinha de trigo. A minha já tem fermento. Caso você não esteja, coloquei-me colher de sopa. Ok? 400 ml de açúcar. E tenho aqui o colher de sopa bem cheia de rumo de baunilha. Caso vocês não tenham, não é preciso coloquar. Se vocês tiverem e se gostarem, depois coloquem. Para pôr por cima do bolo, a gente vai fazer tipo uma farofa. Para a farofa, a gente tem aqui tudo muito simples. Eu tenho aqui quatro colheres de sopa bem cheinhas de cuco. Este cuco não tem açúcar. Isto é cuco normal. Tá bom? Seis colheres de sopa de açúcar castanho. Uma colher de chá de canela. Isto também vai a gosto. Três colheres de sopa de manteiga. Manteiga com pouco sal. A margarina. E 125 ml de farinha de trigo. A minha já contém fermento. Mas também podem pôr, como isto é uma farofa, podem colocar os 125 ml de farinha sem fermento. Porque não vai alterar nada. Ok? Então, esta parte é a farofa. Esta parte é a massa do bolo. Ok? Ok. Agora vamos para tipo, eu não digo bem torta, a um bolo salgado. É bolo porquê? Porque eu vou fazer em forma de bolo. Está bem? Então, vamos utilizar três ovos, 125 ml de azeite, 500 ml de farinha de trigo já com fermento. Se não tiver, coloquem uma colher de sopa de fermento para bolo. 125 ml de farinha maisana. 250 ml de leite. mais ou menos aí, umas 200 gramas de queijo ralado. Estou usando o queijo flamengo, mas vocês podem usar o queijo mozarela, aquele que derrete. Para o recheio, isso agora fica ao gosto da pessoa. Eu tenho aqui frango e tenho aqui umas rodelinhas para não colocar fora. Eu coloquei aqui umas rodelinhas de chouriçã. mas se vocês não tiverem, podem fazer só com frango. Mais ou menos umas 300 gramas. É só obras aí que vocês tenham. Tenho aqui uma letinha de milho, um pouco de salsa. Aqui, isto já é para a parte de cima depois do bolo está pronto. Bolo, pão, ok? Tenho aqui também igual aquele recheio, que é para me colocar por cima. Tenho aqui também um pouquinho de queixe igual àquele para colocar por cima e umas azeitonas para enfeitar. Caso vocês não gostem, não coloquem. Está bom? Então, bora lá começar a fazer aqui as nossas coisinhas, as nossas receitas. Eu espero que vocês gostem porque isso é tudo muito simples. Eu gosto de trazer para o canal receitas simples e de preferência algumas sobras que nós às vezes não sabemos o que é que vamos de fazer. Este pão é de frango salgado como vocês quiserem chamar. É bom se vocês tiverem uma sopinha, vocês comem o prato de sopa, levem e se caso queiram, façam isto e comem em cima um bocadinho com uma saladinha. Minhas amigas, vamos fazer aqui agora o nosso bowl aqui à mão porque é muito simples e eu espero que esteja dando bem para ver porque está muito solo mas está muito vante. Eu quero abrir a janela e quero desviar as cortinas mas também vai fazer claridade demais. Vamos lá ver se resolvemos isto aqui direito. Vamos colocar os 3 ovos com o açúcar vamos mexer aqui pronto depois está assim mais para o esbranquiçado vamos então adicionar as coisas podemos já adicionar a baunilha o leite o óleo deixamos aqui um pouquinho agora vamos adicionar a farinha vamos aqui mexer tudo até aqui não tem problema algum tudo muito fácil tudo muito simples só uma maneira diferente de fazer um bolo caso vocês queiram experimentar há um bolo bom agora para o etune a canela e o açúcar castanha é uma coisa que liga muito bem com a época que estamos a viver que é que é o etune e pronto minhas amigas ó o nosso blen está feito vamos tirar o nosso fluê daqui vamos pegar aqui nesta forma sem buraco se vocês tiverem um tabuleiren mais baixinho assim tipo retangular quadrado também fica muito bonito mas eu tenho ali mas agora vou fazer nesta untei com manteiga e polvilhei com farinha vamos colocar aqui dentro o nosso bolo que estivemos a preparar ok agora o que vamos fazer vamos reservar este aqui para o lado pegamos numa coisinha assim vamos adicionar aqui a farinha o acícola castanho lembrando que eu tenho as mãos limpas o coco a canela e a manteiga minhas amigas aqui temos que usar as mãos ok por isso isso é para ficar tipo uma farofazenha vamos vamos misturar isto tudo com um pouquinho de paciência porque na cozinha nada se faz com paciência misturar misturar isto tudo bem misturado assim mesmo isto isto não é para virar daquelas massas de fazer torta de fazer sem tartes não só para ficar mesmo tipo uma farofenha espetei paciência minhas amigas isto depois no comer fica muito bom pronto estão a ver como é que fica fica assim ó uma uma farofazenha ó pronto agora vamos pegar no nosso preparado de bolo que reservamos e vamos colocar por cima lembrando que o forno já está a cesse nos cento e oitenta graus ok quando ficar pronto venho e mostro pronto minhas amigas vamos então agora fazer aqui o nosso bolo salgado eu vou começar por adicionar aqui os ovos o 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 leite mexemos aqui assim um pouco temos aqui mais ou menos uma colherinha de café de sal não podemos exagerar porque vamos adicionar o frango e o cheiro de sal já é salgado não é salgado assim já tem sal aqui vamos pôr a farinha maisena farinha de trigo mexendo sempre agora aqui minhas amigas não é preciso mais isto a gente mexe com tem aqui uma corinha pode ser uma espátula e aqui esta colher de pau pronto feito isto aqui vamos adicionar um pouquinho de salsa o frango e o churçã a latinha de milho pequena e mais ou menos 200 gramas de queijo vamos mexer tudo bem mexido mistura-se tudo muito bem pronto pronto depois está assim tudo misturado isto é tudo muito simples e rápido vamos colocar aqui numa forma de bolo untada com manteiga e polvilhada com farinha vamos colocar aqui então isso serve para um lanchinho mas já disse se vocês fizerem aí vamos buscar aqui uma espátula uma espinha e vocês querem uma coisinha assim mais mais leve para comer não sabe da noite vocês não têm muita paciência aí e tem algumas sobras se quiserem fazer dobrar podem fazer para alguma festa caso vocês façam alguma festa em casa é só dobrar a receita então vou desligar aqui a máquina vamos endireitar aqui para ficar mais ou menos tudo tudo nivelado aqui assim aqui por cima vamos pôr mais aqui do nosso frango e do chersão um bocadinho de queijo e as azeitonas e as azeitonas caso vocês gostem tá lá fica ao gosto da pessoa e caso vocês querem podem colocar mais um bocadinho a minha é fresca mas está congelada sabe está assim meia melhadenha mas não faz mal pronto 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 agora é levar ao lume ao forno aliás de 180 graus quando ficar pronto eu mostro a vocês Minhas amigas, assim ficou Os nossos dois bolos O bolo fuleiro Ficou assim por cima Vocês estão a ver Com esta crocância toda E o bolo salgado Ficou assim Estão a ver Agora já parti Parece mais fácil Para mostrar a vocês Eu vou primeiro retirar este Eu tirei a mão deste agora de forno Sabe, a gente deve deixar arrefecer Mas Para quem faz vídeos A gente tem que Sempre misturar Pronto, este ficou assim Este é o bolo salgado Ficou uma delícia Podem fazer à vontade Porque dá certo E agora vamos tirar O bolo fuleiro Que eu também já parti Aqui Para ser mais fácil Para mostrar a vocês E ele fica também Muito bonito Fica assim Estão a ver Ele fica Um bolo Bem Úmido Dá para ver Que estava úmido Ó E fica com esta crocância Aqui por cima Estão a ver Que ele também está Bem E daqui Ó Este bolo É uma delícia Uma delícia Ó Podem fazer à vontade Minhas amigas Eu espero que vocês Realmente Tenham gostado aqui Destas duas receitas Espero ter dado Alguma ideia Alguma dica Caso vocês querem fazer aí Para o vosso fim de semana Ou para Algum lanche Especial Para o Thanksgiving Que façam Como vocês quiserem Para o dia de São Martim Que aqui a gente tem O dia de São Martim Enfim Eu não vou acabar agora o vídeo Vocês sabem porquê Estamos nessa ladenha Aqui do carteiro Vamos a ver Se traz alguma coisa Se há as pessoas Que não quiserem esperar Pelo carteiro Pois Fiquem por aqui Eu espero ter Ter feito coisas Que vocês gostarem Não é E da minha parte Muitos beijões Muito obrigada Para os outros Que querem esperar Para ver alguma novidade Que venha Pois então Deixem-se estar por aí Minhas amigas Já são quatro horas As crianças Já chegarem a casa Estão comendo o bolo da mamãe É bom o bolo? Sim Ah O bolo está assim Eles dizem que é muito gostoso Minhas amigas O carteiro Não vê Mais uma semana Que se fecha aí Sem nada Verámos para a semana O que é que nos reserva Ok Eu despeço-me assim De vocês aqui A misturão da Alice e o Arthur Muitos beijões E até amanhã Se Deus quiser Bye Bye Bye